Durante as férias, os brasileiros devem usar mais o carro. É o que mostra a pesquisa feita pelo Ministério do Turismo. Em novembro, houve um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento mostrou ainda que é o transporte preferido entre os brasileiros com até 35 anos de idade. Com a chegada das férias de verão, todo cuidado é pouco na hora de pegar a estrada. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal lançou hoje a Operação Rodovida. Acompanhe na reportagem de Paola de Horte. A Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal, é a maior ação do ano do governo federal para combater a violência no trânsito. A operação é voltada para a prevenção e a redução de acidentes nas rodovias federais de todo o país durante o período de maior movimento das estradas, que vai até o dia 14 de fevereiro do ano que vem. No Brasil, todos os anos, 40 mil pessoas são vítimas fatais de acidentes de trânsito. Na operação do ano passado, houve uma redução de 11% em relação ao número de mortes do ano anterior. O objetivo nesse ano é continuar a reduzir o número de acidentes graves. A queda no número de mortes foi ainda mais significativa em alguns estados. Na Bahia, o número foi de 39%, em Minas Gerais, 47% e no Paraná, 67%. Com base em dados estatísticos, tem mapeado 100 pontos críticos, esses pontos se alteram, então da última edição para agora já houve modificação nos locais de maior gravidade e nós então atuaremos com reforço de efetivo, com uma dedicação nesses pontos, sem prejuízo de que essa operação terá fiscalização de mais de 10.400 policiais em todas as rodovias do país. A recomendação é para que a população seja cuidadosa quando for pegar a estrada. Nós temos como meta, por conta da gravidade, a fiscalização da ultrapassagem indevida, a fiscalização da alcoolemia, do excesso de velocidade, além de equipamentos obrigatórios, tais como cinto de segurança e no caso das motocicletas, o uso do capacete.